Passa chuva ou faça sol, o cowboy de Nova York não decepciona os turistas e sai às ruas para mostrar toda a sua... disposição. O artista, conhecido como Naked Cowboy, se apresentou na Times Square, mesmo com um alerta de furacão em Manhattan. Furacão? Que furacão? Está chovendo, mas tanto faz, é só uma garoinha, o que se pode fazer? Apesar de parecer despreocupado, Robert Burke também se precaveu com o restante dos habitantes da Big Apple. Não, ah bom, mudei um pouco meus planos, comprei esse colete de salva-vidas só para o caso de precisar. Espera aí, deixa eu apertar melhor. O fenômeno Sandy, que foi rebaixado à categoria de tempestade extra-tropical, varreu nesta terça-feira a costa leste-americana, matando 12 pessoas nos Estados Unidos e uma no Canadá. Em Nova York, sete túneis do metrô ficaram inundados. No final das contas, esse micro-colete pode ter vindo a calhar. Obrigado. 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 Obrigado.